Ouro Preto cedia, entre os dias 16 e 21 de junho, o Festival Música de Outono. Nesta segunda-feira, primeiro dia do evento, a Orquestra de Violoncelos de São Paulo, Celo em Sampa e Soprano Rosiane Soares, se apresentaram na Basílica de Nossa Senhora do Pilar. É a segunda edição do festival, que é dedicada ao universo da música erudita, tendo como referência maior o passado musical da antiga Vila Rica e o efervescente cenário contemporâneo. Legenda Adriana Zanotto